Olá, moçada. Nós estamos aqui hoje com o nosso Dioli acompanhando aqui. Ele está aqui demonstrando o assunto que nós vamos falar hoje. Ele está um pouco debilitado, ele está internado aqui na nossa clínica há três dias. Chegou quase em estado de óbito, quase em estado de choque total, acometido por uma leishmaniose e por uma babesiose. Todas as duas doenças provavelmente transmitidas através do carpato. Ele teve uma infestação de carrapato há uns tempos atrás e acabou que ele chegou cometido com a babésia e com a leishmaniose. A gente sabe que a leishmaniose é a doença transmitida quase sempre através do mosquito. Mais de uns tempos para cá nós temos vários estudos comprovando que a leishmaniose é transmitida através do carrapato, da pulga e transexual. E esse bichinho, talvez se tivesse tido cuidado de fazer a prevenção contra carrapato e pulga, nós estaríamos aqui, ele não estaria aqui na mesa e não estaria aqui em tratamento. Então o grande lance de carrapato e pulga não é matar o carrapato e a pulga, é prevenir para que o cachorro não tenha. É um cuidado que o cachorro não vai ter leishmaniose em função do cuidado. O cuidado maior, na verdade, é a vacinação. A vacina já está no mercado há mais de 15 anos, nós temos uma vacina de leishmaniose no mercado. A Belo Horizonte é a cidade mais acometida com leishmaniose no país, talvez até na América Latina e talvez no mundo todo também. Se tiver uma cidade que tenha mais leishmaniose do que a Belo Horizonte, deve estar lá na Índia. E olha lá, eu acho que nem isso tem, nem isso tem. Então assim, o índice de leishmaniose em Belo Horizonte é tão alto, é tão alto, que a maioria não sabe, né, quando a gente não tem esse surto de dengue. Aliás, a gente tem passado uns dois anos já, né, que a gente está aí nessa pandemia do coronavírus e a gente não tem falado muito em dengue. Mas eu sei que quando a gente tinha aquelas infestações de dengue, aquelas pandemias mesmo, que você chegava nos hospitais, eu lembro que eu chegava no Mater Dei, que o Mater Dei estava inundado, não tinha cadeira para sentar, e gente em pé, e gente doente, e muita gente dentro do hospital. No ano onde não ocorria aquelas epidemias, a leishmaniose sempre foi maior do que dengue em Belo Horizonte no ser humano. Para vocês terem a noção da gravidade que é o assunto. Então a gente deveria tratar isso com mais seriedade. A gente sabe que a gente precisa, em algumas áreas do nosso país, nós precisamos levar a coisa a sério. A gente sabe que a vacina de raiva combateu, conseguiu eliminar quase que a raiva do Brasil, mesmo sendo uma campanha que deixa muito a desejar, feita na periferia das praças, com gente que às vezes não está preparada para vacinar, e mesmo assim nós vencemos a raiva. Nós temos um caso esporádico de 10 anos, muito pouco de raiva, mas a mesma coisa aconteceria se a gente tivesse a vacina de leishmaniose. A disposição da população. Ah, mas isso é uma utopia. Não é utopia, não. Não é falta de dinheiro. Se fizeram uma vacina aí agora, com recorde de menos de um ano, nós estamos com vacinas excelentes para o coronavírus. Por que não tem vacina de leishmaniose para os nossos cachorros? Por falta de interesse político. Não é por falta de interesse político, por falta de dar valor aos nossos animais. E aí o povo que valoriza os seus animais é um povo que é bem sucedido. Então nós vamos começar a valorizar mais os nossos animais. O que tem que ser feito? Implantar laboratórios com custeio do próprio governo, da própria iniciativa privada. Nós vamos fazer essa vacina de leishmaniose chegar em um custo baixíssimo e nós vamos liquidar a leishmaniose do país. Isso não é uma coisa impossível. É totalmente possível. Uma coisa que eu posso te afirmar com certeza absoluta. Não é por falta de dinheiro. O mercado pet tem crescido assustadoramente. Nessa pandemia cresceu 14%. O mercado pet tem crescido. O índice de imposto recolhido pelo mercado pet chega ao cúmulo de chegar a 60%. Então não é por falta de dinheiro. Se pegar aí 3% desse dinheiro, resolve esse problema que nós estamos falando dele, que é leishmaniose. Então não é a falta de dinheiro. É a falta de vontade política. É a falta de a gente cobrar. A gente elege os políticos e a gente tem que cobrar. Não é cobrar coisas que são realmente importantes. Então na verdade a vacina seria uma das soluções. A outra solução é a gente providenciar de divulgar. Hoje eu atendi dois animais. Eu fiquei assustado de ver a falta de informação dos proprietários com relação às vacinas, aos procedimentos que têm que ser feitos neles. O mercado pet deixa de geser demais sobre as informações que o proprietário carece. E as pessoas que eu atendi hoje são pessoas de terceiro grau. E um gato sem vacinar, doente com um ano e meio, nunca tomou uma vacina. A gente tem que pensar em prevenção. O que é que nós vamos falar aqui hoje? Esses dois bichinhos aqui, que estão até bonitinhos na cabeça aqui, fazendo uma festa ali, que são as pulgas. E junto com as pulgas nós vamos falar também do carrapato, que o ciclo é bem parecido. A gente sabe que em cada animalzinho desse aqui, que se achasse cinco pulgas ou cinco carrapatos, tem 95 no ambiente entre larva, nife e pulpa. Então as infestações de carrapato são muito comuns. As infestações de pulgas são muito comuns. E é comum ontem, mesmo nós tirando, pegamos um cachorrinho aqui, onde foi tirado mais de 500 carrapatos dele. Agora, tirar o carrapato só resolve o problema? Claro que não. Nós temos que tirar o carrapato, fazer prevenção para que esse carrapato não venha. Hoje nós temos N produtos aí fantásticos para combater pulga e carrapato. Nós temos vários, tem spray, tem medicamentos orais, tem vários que combatem pulga e carrapato e o mosquito da leishmaniose. Mas a gente precisa de fazer disso uma... uma, vamos falar a palavra que não gostaria de falar, que é uma religião, de cuidar dos nossos animais. E se amar, se você tivesse tomado a vacina de leishmaniose, há um ano atrás ele não estaria aqui em cima da mesa. E o dono nem sabia que existia a vacina de leishmaniose. É um absurdo. A gente não espalhar essa notícia de que a vacina tem uma eficiência muito boa. A vacina nenhuma no mundo tem 100% de eficiência. Mas nós sabemos que se for vacinado aí, para a gente chegar em 80%, 90% de vacinados contra o coronavírus, tem um efeito rebanho que vai fazer com que ninguém mais pegue esse coronavírus. Eu, pessoalmente, acho que nós já estamos livres dessa situação. Algumas pessoas insistem nisso. Mas eu acho que a vacina é a solução de todo o trabalho que nós vamos desenvolver aí para combater essas viroses. E de agora para frente, depois dessa pandemia, é lógico e evidente que essa cultura vacinal vai ser muito mais evidenciada. E eu espero que daqui a uns dias a gente consiga evitar uma vacina para a babesiose, que é uma doença que já tem, aliás, tem uma na França. Ela só não atinge no Brasil um limite mínimo de 50%. Então ela não foi colocada no mercado. Às vezes a gente acha que não. Mas o mosquito da leishmaniose, ele tem o hábito de só transmitir a doença, de estar no meio ambiente para contaminar o amanhecer e ao entardecer. E isso faz com que você possa evitar de deixar seu cachorro passear nesses momentos onde ele vai pegar esse carrapato. Ele tem o hábito de andar em lugares onde tem restos de decomposição, debaixo de pé de mangas, aqueles locais onde tem muitas fezes. Então manter o ambiente limpo, pegar o cachorrinho e colocar no canil telado nesse horário, já é um método barato e um método que o seu cachorro não vai ter leishmaniose. E se você realmente gosta do seu cachorro, é só usar as coisas simples, mas correto mesmo, elevado e vacinado. Você vacinou, você está mais tranquilo, e mesmo assim ainda deve fazer prevenção também. Dá para fazer tudo junto, e pôr com pouco dinheiro e fazer bem feito. Então nós vamos falar um pouquinho sobre combate com o carrapato. Aqui, em verdade, a pulga, você combate ela com banho. É mais fácil, qualquer shampoozinho, você consegue combater a pulga, consegue matar ela ali na banheira mesmo. O carrapato é mais difícil um pouco. Tem que ter produtos, às vezes, mais específicos. Mas tem bons shampoos aí também que dá para tirar. Mas o ideal é que logo após você tirar o carrapato, nós temos que fazer duas coisas, duas coisas importantíssimas. Solicitar o proprietário para que ele faça uma detalhização do ambiente, passar o produto no ambiente, ajustar ali o ambiente. Às vezes por telefone mesmo se orienta o proprietário, como vai fazer. Durante o período que ele veio para o banho, é um horário bom de você orientar o proprietário para que ele possa estar limpando a casa, higienizando e fazendo identização lá. Mas também a gente pode sugerir, utilizar após o banho, produtos que vão evitar, que vão erradicar o carrapato. Eu hoje uso muito o Simpatic, uso o Frontline, uso vários produtos que combatem o carrapato, a pulga e o musquita leishmaniose. Eu prefiro não usar nem os medicamentos orais, usar mais os sprays. Se forem aplicados com mais frequência, eles são menos tóxicos e são mais eficientes do que os medicamentos orais. Os medicamentos orais, a gente tem hoje três liderando o mercado, que é o Bravec, o Simpatic e o Nexgard. Mas eles, a gente não sabe até ainda, não tem uma segurança do que eles vão fazer internamente ali. Eu acho que eles devem ser usados só quando você tiver um animalzinho com infestação. É melhor você usar outros produtos, a gente não vai citar nome de produtos, mas tem vários produtos que são colocados, tem pipetas, que são colocados em spray, que você passa no animal e dá uma garantia muito boa e muito eficiente contra os três. Contra pulga, carrapato e mosquito da lexmaniose. Isso é fundamental, a gente ter o domínio disso, saber que existe. São produtos, às vezes, muito mais baratos, mais eficientes, só o período de aplicação que deve ser feito ali de acordo com a bula. Mas são bem eficientes e com certeza absoluta. Se seguir a orientação bem feita, o cachorro não vai ter nem empurga, nem carrapato e nem muito menos lexmaniose. Obrigado.